Música Tentar com você é legal, mas se rolar o sentimento é letal Ela rebola demais, tô passando mal Acaba e dizem, eu vou sim, mas ninguém O mundo é nosso, se for é de quem Talvez nós daria um belo casal, já pensou nós morarão em Portugal Montar um estúdio no quintal, imagina que louco seria Companheirismo excepcional, o som de marecha é o camal Briga pra mudar o canal, me sento bem, queria E aí, você aceitaria? Fui tudo que sou um dia, veio te confessar Também não tô tão seguro, compartilha dessa rebeldia Mas não melhora, juro Eu fiz um pedido pra estrela cadente, vem comigo que cê não se arrepende Larga esse medo bobo que te prende, nosso romance que encarga de quem Fiz um pedido pra estrela cadente, vem comigo que cê não se arrepende Larga esse medo bobo que te prende, nosso romance que encarga de quem Oh, 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 oh Estação Terminal Aeroporto de Barulhos Acesse o serviço de transferência na cuida Para o Aeroporto Internacional de Barulhos Ao terceiro abraço, cuidado com o vão Ficar com você é legal, se eu tô contigo tá fenomenal Se ela é sentimento é letal, mas se for verdadeiro é sensacional Vem cá baby vem, eu, você e mais ninguém O mundo é nosso, me perguntar se cê vem Pensei na gente lá em Portugal, parecia até meio que surreal Maluqueiro de estilo casal, meu grau, tudo é no seu tipo eu espero Num paraíso artificial, jantar a luz de velas especial Duas taças de vinho é essencial, pensando bem eu quero E aí? Diz pra mim que cê iria, vamos sair da teoria Você é minha calmaria, quer fazer parte da minha vida Rapaz, não vai ser utopia Amor, vem comigo, confia Que eu fiz um pedido pra estrela cadente Vem comigo que cê não se arrepende Lága esse medo bobo que te prende Nosso romance que encarga de quem? Que eu fiz um pedido pra estrela cadente Vem comigo que cê não se arrepende Lága esse medo bobo que te prende Nosso romance que encarga de quem? Oh, 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 oh Que eu fiz um pedido pra estrela cadente Vem comigo que cê não se arrepende Lága esse medo bobo que te prende Nosso romance que encarga de quem? Que eu fiz um pedido pra estrela cadente Vem comigo que cê não se arrepende Lága esse medo bobo que te prende Nosso romance que encarga de quem? Oh, 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 oh Eu fiz um pedido pra estrela cadente Obrigado por assistir.